Você me deve ser uma chance de ser tudo tão diferente. Bruno, eu não sei como você acha que eu vou pensar nisso numa hora como essa. Tá, eu tô triste por causa do Gustavo, mas também, poxa. Caramba, parece que as notícias ruins chegam todas juntas, né? E quando eu acho que vai acontecer alguma coisa boa... Só que você espera essas notícias boas chegarem no lugar errado. Será? Será que eu tô entendendo tudo errado? Bruno, eu preciso te fazer uma pergunta. O quê? Sobre o beijo, aquele beijo no auditório. Você disse que me beijou e tal, mas o Gustavo, ele... Eu preciso saber a verdade. Me fala. Não foi você que me beijou no dia do temporal, não é mesmo? Estamos de volta, pessoal, com mais um desfile comemorativo. Este é o evento de aniversário da Bacana Moda. Models of the Old, no Brasil. Aí, fala sério, uma patacinha também vai desfilar nisso aí? Vai, rapaz? Não, minha morena vai cantar, hein? Ai, gente, eu não ia perder isso por nada nesse mundo. Nem eu. Imagina, todas essas modelos... É pouco, amor, é pouco. Tudo junto assim é pouco, porque se botar um liquidificador aí... Se premer, não chega nem aos pés que eu fiz por você. Nossa, que lindo esse desfile, né? Aplausos. 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 Mas agora eu beijei, me diz, gostou ou não gostou do meu beijo?